O que você pretende fazer no dia 9 de setembro, estando em São Paulo, às 15 horas? Se fossem vocês, eu levava as crianças para o lançamento da coleção Genoma. Uma coleção surpreendente, com autores conhecidos em outras áreas, se lançando no mundo da literatura infantil. No Shopping Iguatemi, na Livraria Cultura, 9 de setembro, 15 livrinhos especiais. O meu é esse aqui, ó. O Sumiço da Lua. Vamos se encontrar lá? Beijo!